Hoje vou fazer um vídeo mostrando a troca do distorcedor de âncora Comprei um novo e vou explicar o motivo pelo qual eu comprei um novo E porque eu considero o novo melhor do que o atual Esse aqui é o distorcedor de âncora atual Eu gosto dele que ele evita o tranco lateral Porque ele tem esse eixo de rodagem além do giro Mas ó, se olhar ele aqui Ele já começa a abrir um pouco Aqui ó, todos eles abrem aqui, essa parte aqui E aí eu comprei um agora que nunca mais vou precisar trocar de distorcedor Coloquei a âncora agora em pé Para que possa ver melhor como ele costuma, tem tendência de abrir Tá vendo? Como tá empenado aqui ó Esse lado de cá já tá abrindo, tá na hora de trocar Esse distorcedor E aí eu comprei esse daqui da Mant Que era uma vontade que eu tinha já de muito tempo Comprei lá no Bold Show de Miami Agora no Carnaval e vou substituir agora Olha a diferença de material Vou colocar um do lado do outro aqui Esse aqui ó, é Mantus S2 Pega em corrente de 8 e 10 milímetros Mais uma vez a caixinha de ferramenta aqui Salvando ó Por isso que eu digo que tem que ter caixa de ferramenta, não é não Antônio? Tem que ter Eita que a cerveja foi embora Antônio já cerrou o parafuso De um lado e agora a gente tá tentando tirar o do outro lado aqui Deixa eu ver se sai, mas acho que ele tá travado Porque se lembra que a gente pegou uma pedra e empenou a âncora Deve ter empenado o parafuso aqui ó Ele tá rodando, saiu Novo E aí, agora vamos instalar o próximo Ó, vem cá agora A maleta de ferramenta Que eu falo Soltei Ó, já pegamos esse daqui Esse daqui é daqui ó Olha que coisa que não são robusta agora Vamos começar a instalação Tirando aqui A manilha Abrindo ó O pino Agora é testar o pino na corrente Vê se ele passa Vem cá Antônio Vê se passa aqui Passa aqui Antônio Passou aqui Se não passou lá, problema de lá Passou aqui Vamos seguir em frente Pegar isso aqui Isso aqui é como se fosse um Vé da rosca É um Vé da rosca Bota aqui Para unir essas duas partes aqui ó Vou mostrar logo antes de unir ó Ele abre ó Ele roda aqui por dentro Então agora tem que unir essas duas partes Bota aqui Vê que mais simples é a instalação Segura aí Vou até fazer diferente Deixa eu ajeitar aqui a câmera Pode soltar Isso aqui entra por aqui O pino entra aqui Ó Aí para entrar A gente vai enfiar aqui ó Joga o pino aqui para dentro Segura aqui Joga o pino aqui para dentro Já joguei agora para soltar E agora eu venho aqui E rosquei ó Agora ó Está bem Enfiadinho aqui assim Reto Vou pegar o pino de trava daqui agora Está vendo ó Enfia aqui agora Passou para o outro lado E agora eu vou abrir aqui Com uma chavezinha de fenda E um alicate Agora 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 Olha aí, ó Instaladinho Agora aguenta tranco lateral E olha como é robusto Pronto, distorcedor instalado Mantos S2 Excepcional Resolvido, missão cumprida Música 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 Música